A comissão de trabalho da Assembleia Legislativa promoveu um debate sobre o projeto de lei que combate o assédio moral na administração pública de Santa Catarina. A proposta encaminhada pela deputada Luciane Carminati foi aprovada pelo colegiado e defendida pela deputada Paulinha, presidente da comissão. O objeto dele é justamente construir proteção para aqueles servidores que de alguma forma se sentem violentados, ultrajados nos seus direitos. Infelizmente a gente ainda vive esses momentos e estabelecer uma lei que rege uma conduta de punição para o agente promotor desse tipo de assédio é muito bem-vindo. Os deputados também debateram sobre o calendário de análise da reforma administrativa. O projeto será discutido em conjunto pelas comissões de trabalho, finanças e Constituição e Justiça. As datas para as reuniões ainda serão definidas, mas o primeiro encontro está previsto para a semana que vem. Nós vamos fazer um encontro para estabelecer esse calendário de reuniões e também estabeleceremos um prazo único para que todos os 40 parlamentares apresentem as suas emendas e a gente possa fazer a análise delas em tempo oportuno para concluir esse prazo.